Paz seja convosco, hoje é dia 25 de setembro de 2019 e eu quero dar uma continuidade no meu testemunho porque nesses dias eu recebi algumas mensagens e e-mail e quando são feitas as lives as pessoas me perguntam como que você conseguiu se separar da pessoa que você estava no segundo casamento se tinha sentimento, como que foi, ai eu não consigo e eu quero começar lendo para vocês 1 Coríntios 10,13 onde diz assim Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar é bem verdade que o sentimento existia e para você servir a Deus, como eu sempre tenho falado, para você servir a Deus vai chegar um momento em que vai ser exigido da sua vida renúncias vai chegar um tempo em que você vai chegar num caminho que você vai precisar escolher ou você vai servir a sua vontade ou você vai servir a Deus quando eu contraí um segundo casamento vou dizer para vocês que eu era, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo porque eu tinha comigo a pessoa a qual eu tinha um sentimento porque nós fazíamos coisas as quais eram tão simples mas as quais eu nunca tinha vivido no meu primeiro casamento coisas como pegar um final de tarde em um cinema sair para algum lugar para passear o trabalho que o meu esposo tinha não me proporcionava esses momentos ele cantava na noite e o tempo que... o simples fato de que eu gostaria de vez em quando ter o meu esposo dentro de casa na parte da noite eu não tinha porque ele trabalhava, ele tinha que cantar e os dias que ele não cantava, que ele ficava em casa tinha tantas outras coisas para fazer, né que a gente não saia até por dificuldade quem trabalha na noite sabe que é um salário inconstante muitas vezes a gente não tinha dinheiro então a gente não saia e quando eu comecei a viver essas coisas não que no meu segundo casamento a gente tivesse dinheiro sobrando mas a gente sempre dava um jeitinho e a gente fazia um passeio a gente já pensava assim como os nossos primeiros relacionamentos não deram certo nós falhamos nisso vamos tentar então não repetir então a gente tentava pelo menos uma vez na semana ir para algum lugar diferente se fosse para tomar um lanche se fosse para assistir um filme, um cinema a gente tentava não cair na rotina e nós íamos na igreja e nós nos sentíamos sim incomodados só que por medo de um falar para o outro nós guardávamos aquele sentimento para nós mesmos e nós íamos protelando aquilo que o Senhor já estava cobrando das nossas vidas foi passado anos e nós tentamos mais de uma vez nos separar nós nos divorciamos no papel e depois nós voltamos a nos casar no total foram três vezes que nós nos divorciamos e nos casamos porque nós não conseguíamos ficar longe porque a gente sofria demais a gente chorava a alimentação mudava porque ninguém tinha fome porque daí nós tínhamos que morar no caso sozinho uma vez que a minha filha mora comigo e com o pai agora ela mora mais comigo do que com o pai dela ela fica dois dias só na casa do pai dela e o resto da semana ela fica comigo então foi um baque muito forte não foi a primeira vez que nós ouvimos o Senhor falar que nós já obedecemos nós relutamos muito, 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 muito e nós só estamos vivos pela misericórdia do Senhor Jesus então eu vou falar não é fácil ainda mais quando você tem um sentimento que você pensa que aquele sentimento provém de Deus mesmo o Senhor falando em orações que aquele sentimento não provinha do Senhor que o Senhor não estava naquele relacionamento mas nós por ter um sentimento por sermos humanos nós tentamos protelando a separação nós tentamos fazer tudo o que nós poderíamos fazer pela obra do Senhor mas a palavra do Senhor diz do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria salvação muitos líderes de igrejas falavam pra nós que uma vez que nós já tínhamos nos separado uma vez que nós já tínhamos casado de volta então que nós continuássemos a nossa vida que nós fizéssemos tudo que nós poderíamos fazer pro Senhor e que o Senhor iria nos perdoar mas a palavra do Senhor ela não diz que nós podemos ter um relacionamento um segundo relacionamento a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos arrepender e nos converter nós precisamos nos arrepender é você saber que aquilo que você fez é errado e deixar aquela prática não adianta você saber que você fez errado e você permanecer naquilo que você continua errado as misericórdias do Senhor elas são pra todo mundo desde que você se arrependa e que você deixe essa prática então você meu amado você minha amada que está no segundo relacionamento com o ex-cônjuge vivo você está em pecado sim a palavra do Senhor ela não te dá brecha alguma pra que você possa continuar nesse seu segundo relacionamento a palavra do Senhor ela te dá uma brecha que você pode viver só mas não que você possa contrair mesmo que você tenha sido a parte traída então tem muitos irmãos que estão dentro das igrejas e que estão perdendo tempo porque não querem se arrepender porque já se anestesiaram sabe são tantos pastores no dia de hoje tantos líderes tantas pessoas que fizeram no seu ministério cabide de emprego e que estão querendo igrejas cheias e que estão passando a mão na cabeça desses membros pra que esses irmãos não venham sair da igreja mas a partir do momento eu sei eu acredito piamente que você que está num relacionamento que não agrada o Senhor eu sei que o Espírito Santo fala com você porque falava comigo mesmo que você não queira entristecer a pessoa que você está hoje mas você sabe que você está errado porque o Espírito Santo ele te dá aquela tristeza aquele incômodo no teu coração mesmo que você tenha todas as coisas palpáveis que te façam feliz você não é feliz porque você não tem a certeza da tua salvação a palavra do Senhor ela diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a partir do momento que você conheceu a verdade você não consegue mais viver com aquilo você sabe que você está errando eu vou dizer pra vocês que quando dava uma chuva muito forte quando dava um trovão eu sabia no meu coração que se Jesus estivesse voltando naquele momento eu iria ficar eu não teria minha salvação porque eu estava em adultério segundo o casamento com esse cônjuge vivo é adultério você precisa se livrar disso existe um sentimento mas maior tem que ser o seu sentimento pela tua salvação pela salvação da tua alma maior tem que ser o teu anseio em conhecer aquele que morreu por você aquele que ressuscitou por amor da minha e da sua vida você tem que colocar o Senhor Jesus você tem que colocar a sua salvação em primeiro lugar nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na face da terra você precisa fazer algo pela salvação da tua alma você é o responsável pela sua salvação você precisa acordar hoje você precisa deixar esse sentimento de lado porque aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas mente humana não pode calcular você vai sofrer por um momento aqui não é fácil não estou dizendo que é fácil mas aquilo que o Senhor tem reservado para nós vale muito a pena então eu peço para que você no dia de hoje ore ore a Deus confia no Senhor você que é um conhecedor da verdade você sabe que o único caminho é Jesus Cristo Pai seja convosco para que você seja convosco para que você tenha